Mas no curto espaço de uma semana, esgotaram o primeiro disco e tornaram-se no grupo mais tocado nas rádios portuguesas. Chamam-se Chesso, são a primeira boys band, banda de rapazes, penso que se pode traduzir assim, e de norte a sul do país fazem vibrar as teenagers, entenda-se, as adolescentes. A SIC, através do jornalista Augusto Madureira, foi tentar perceber a receita deste sucesso tão excessivo para aquilo que é hábito. Eu sou João Portugal, tenho 24 anos e sou de signo Capricórnio. Eu sou o Deque, tenho 22 anos, Capricórnio. Eu sou o Melão, tenho 23 anos e sou do signo Escorpião. Eu sou o Carlos, tenho 23 anos, sou do signo Peixe. Eu sou a Marona Grose, sou um dos elementos de excesso, tenho 25 anos, sou virgem. Vai, 26, 27 e 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. As idades, os signos e as coreografias, ingredientes fundamentais em qualquer boys band que se preze. Depois dos estrangeiros Take That, Backstreet Boys e de outras bandas do género, chegaram os portugueses a excesso. São excesso de quê? De juventude, de tudo aquilo que se possa imaginar de bom. Um excesso de alegria, de amor, de paz. Somos um excesso. Eu não sei. O de bem é para ti, esta canção de amor. Eu sou aquele que se quer e mais ninguém. Com uma imagem cuidadosamente construída em que tudo foi pensado, conseguiram numa semana esgotar o primeiro disco. E eu só quero bar, só quero bar. Contrei alguns elementos do grupo a cantar, em que atuavam em várias festas, etc. E daí, bom, já tinha uma ideia, vou pegar neles. Tinha um bom visual e a partir daí a construir esta primeira banda do excesso. Tive de deixar de esforçar. Foi, principalmente, foi essa a principal mudança. A única coisa que mudou foi que eu tinha uma paranoia que eu gostava muito de usar calças rotas, calças de ganga rotas. E eles nunca mais me deixaram usar as calças rotas. Eu não acho que sou um sexo single. São as pessoas é que têm que achar, não sei. Eu não me considero um sexo single e acho que os meus colegas também não se consideram um sexo single. Assumem toda a estratégia de marketing previamente definida, mas recusam a ideia de não serem mais do que isso e até mostram que sabem cantar. Com estas e outras músicas estão a invadir o mercado. E a agenda de concertos está já toda preenchida até ao final do ano. Nos espetáculos, as adolescentes são sempre quem fica à frente. Quando ouço os gritos, alegra-me bastante porque é um sinal de alegria, é um sinal de adrenalina que as pessoas estão a vibrar, se calhar, tanto ou ainda mais do que nós quando estamos em palco. A sensação é ótima. No final desta conversa, acabou de chegar a notícia os excessos ao número um na lista dos mais tocados nas rádios em Portugal.